Bom, gente, o segundo vídeo do canal, porque eu acabei de fazer um pós-jogo, se você não assistiu, assista, e agora saiu aí a demissão do Luxemburgo, mas não foi o presidente, as fontes, todo mundo tá dizendo aqui que o Luxemburgo que pediu demissão. Lucha acaba de pedir demissão do Palmeiras. Não, gente, não foi o Gagliotti que mandou o Luxemburgo embora. Vamos lá, vamos por partes. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Luxemburgo por tudo que ele conquistou o Palmeiras, principalmente por ter passado mais uma vez pelo Palmeiras e ter conquistado mais um título em cima do nosso maior rival. Então fica aqui o meu agradecimento a ele, demais. Ele e o Luxemburgo, desculpa, ele e o Felipão fica pra mim um dos maiores técnicos do Palmeiras, mas o que eu não posso deixar de falar é que realmente o Palmeiras era um time em campo totalmente perdido, era um catado, inclusive ele acabou perdendo vestiários, o vestiário com várias e várias declarações, né, que não eram legais. E o que me chega de informação aqui é que ele pediu as contas. Vamos averiguar ainda, vamos esperar aqui o veredito final, o perfil oficial do Palmeiras, né, postar que realmente foi pedido de demissão ou o Gagliotti que mandou ele embora. Olha, Luxemburgo, se foi você mesmo que pediu o chapéu e foi embora, você que pediu a demissão do Palmeiras, eu tiro mais uma vez meu chapéu pra você. E eu, mais uma vez, faço uma crítica e, mais uma vez, eu reclamo aqui da diretoria do Palmeiras o quanto eles são incompetentes. Gagliotti, você é um merda, você não teve coragem de mandar um técnico embora, você esperou pra querer pedir-se demissão, porque você não tem comando, você não é homem, você não teve coragem de chegar no vestiário e falar, ó, você não é mais técnico do Palmeiras por conta disso, 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 por essas substituições, por essa escalação, pelo time do Palmeiras dentro de campo, você não foi homem. Se o Luxemburgo pediu demissão, ele é muito mais homem que você. Até porque ele é muito maior na história do Palmeiras do que você, Gagliotti. Você deveria ser homem de pedir o chapéuzinho e ir embora. Deixa eu pegar uma carona pro Luxemburgo aqui, deixa eu vazar. Desculpa, torcedor do Palmeiras, mas eu penso mais no financeiro do que em títulos. Desculpa, mas eu não vou fazer contratações. Se o Luxemburgo for embora, eu vou contratar o Zezinho ali pra ser treinador do Palmeiras, porque eu não vou fazer investimentos. Você deveria ter vergonha na sua cara, Gagliotti. Se eu fosse presidente do Palmeiras, se eu estivesse no seu lugar hoje, eu sentiria vergonha. Vergonha! Vergonha da sua atitude, cara. Não, da atitude que você não teve, porque a atitude você não tem. Gente, ó, vocês me perdoem, tá? Se realmente foi o Gagliotti que mandou o Luxemburgo embora, me perdoem. Porque o que tá todo mundo dizendo aqui, em redes sociais, é que o Luxemburgo pediu o chapéuzinho, reconheceu tudo e foi embora. Não é o Gagliotti que demitiu o Luxemburgo. E se o Luxemburgo fez isso, pediu o bonezinho, ele é muito mais homem que o Gagliotti, tá? Me entendam, por favor. Então, eu queria saber a opinião de vocês. Eu tô muito nervosa, principalmente pelo esse jogo do Palmeiras agora. Tudo que acabou acontecendo, a porta do quarto tá batendo ali. E... desculpa o barulho. Mas, gente, por tudo que tá acontecendo, eu não acredito, eu não acredito realmente que o... o nosso presidente tenha deixado o Luxemburgo pedir as contas. E ele mesmo não tenha tomado atitude. Confesso pra vocês que eu estou... Estou surpresa. De verdade, gente. De verdade, eu estou surpresa com essa informação. Mas deixa aqui nos comentários. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Falei no começo do vídeo, desejo boa sorte pra ele. Agradeço eternamente por tudo que ele fez. Peço desculpas, às vezes, por ter sido... Exagerado aqui nas críticas. Às vezes, por ter falado algo que não agradou. Né? Ter exagerado, às vezes. Mas, realmente, o Palmeiras precisa de comando. Na verdade, comando precisa começar lá na diretoria. A gente não tem. Então, talvez o Luxemburgo tenha voltado pro Palmeiras num momento que não foi propício, né? Um momento que o Palmeiras precisava de novos ares. Outro tipo de filosofia. Que o babaca aí do presidente falou no começo do ano que ele teria uma filosofia diferente. diferente, que ele queria algo diferente. Mas que ele não fez merda diferente nenhuma. Nada. Nada de diferente. Então, só eu tô esperando o pronunciamento oficial do perfil do Palmeiras. E assim que for oficial mesmo, eu coloco aqui nos comentários. Eu fixo aqui no primeiro comentáriozinho. Tá? Que é oficial. E que o perfil acabou de anunciar. Mas é essa informação que nós temos. Que o Luxemburgo não faz mais parte do Palmeiras. E que pelo Galiote ele teria sido mantido no cargo. Parabéns, presidente. Ó. Você é o cara. Você é o cara. É, gente. Tô muito decepcionada. Nem sei mais o que falar. Até porque o desabafo fiz aí no pós-jogo. Então, assistam o pós-jogo também. Que ficou bem interessante. Eu falei sobre a partida do Palmeiras. E é isso. Vamos ver o que nos aguarda agora. Agora é especulação de técnico e mais técnicos. Nomes e mais nomes. Né? Vamos esperar o que vai ser do Palmeiras esse ano. Até acho que brasileiro esquece. Vai ser difícil sonhar com algum título esse ano. Mais uma vez nós perdemos mais um treinador no meio de um campeonato. Que... Porque o Palmeiras não teve planejamento no começo do ano. Porque se tivesse tido planejamento, nem o Luxemburgo teria sido contratado. O Palmeiras seria investido em alguns jogadores. E não apenas em Rony. Que entra e não muda nada. É um bosta. Culpa também dos jogadores, tá? Jogador do Palmeiras. Acorda. Pra vida, ó. Tapa na cara, amigo. Sabe quem é o Luxemburgo? O Luxemburgo é um dos maiores técnicos do Palmeiras. E ele teve a hombridade de pedir o chapéu embora. Você que tá fazendo hora extra, vai lá. Pede pra ser negociado, ser vendido, ser emprestado. Mas some. Cansamos de vocês. Vocês estão fazendo hora extra no Palmeiras. Vaza pelo bem. Pelo bem do torcedor. Faz um favor pra gente, por favor. Por favor. É a única coisa que a gente pede. Vai. Some. Some. Pede as contas. Não sei o que vocês vão fazer da vida. Eu não sei, mas faz favor pra torcida, cara. Por favor. Por favor. Gente, vamos prolongar mais não. Eu vou atualizando vocês aqui no canal. Até mesmo aqui nos comentários, tá? E é isso, gente. A gente se vê aí. Até mais. Avante palestra. Tchau.